O pastor diz que as letras são muito pesadas, que estimulam precocemente a sensualidade de crianças e adolescentes, o que não deixa de ser verdade em alguns casos. Agora, essa repulsa ao estilo musical levou a uma atitude extrema, porque mais de 20 mil pessoas apoiaram uma ideia legislativa que está no Senado e que quer criminalizar o funk. Veja só. A batida é característica. O funk surgiu no Rio de Janeiro e hoje é ouvido em todo o país, mas a música que embala as festas pode estar com os dias contados. Tem gente querendo proibir o funk no Brasil e a discussão vai ser aqui no Senado. É que um cidadão enviou uma sugestão de lei para o Congresso criminalizando o ritmo do funk. E esse projeto recebeu o apoio de mais de 20 mil pessoas pela internet. A proposta defende que o tipo de baile funk chamado de pancadão é a porta de entrada de jovens para a criminalidade e que estimula assaltos, consumo de álcool e drogas, pornografia e exploração sexual. Os funkeiros rebatem as acusações. As pessoas têm algo chamado livre-arbítrio. Elas que quiserem usar drogas, usam e se quiserem fazer as coisas erradas fazem, mas o funk não tem nada a ver. Para virar lei, tá longe. Os senadores têm que discutir a proposta que terá Romário como relator. Anitta, Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco foram convidadas para uma audiência pública sobre o tema, ainda sem data marcada. Para esse DJ de Sobradinho, a obrigação dos funkeiros é defender o estilo musical. Não é bandidagem, entendeu? A gente trabalha, vive disso. Então leva comida para a gente casa através do funk.